Olá, internautas! Estamos aqui hoje no bairro Francisco Cordeiro para fazer a entrega de vários móveis que foram aqui doados para a família da Rayane. Agradecer desde já a todo o pessoal que fez a doação. E está aí. A equipe do PVP é em peso, se mobilizou. A galera do Zé Aberto também, estamos aqui fazendo a entrega. São vários móveis, também alimentos. Agradecer a todo mundo que ajudou, cada cidadão de Itambé, cada pessoa. Lembrando que essa reportagem, hoje ela alcançou, não só aqui em Pedra de Fogo, região, mas também pessoas de outras capitais, outros lugares que fizeram doação. A gente quer agradecer a cada um de vocês. Está aqui mostrando, descarregando aqui, a equipe em peso. Mobilizou a equipe em peso. Hoje estamos aqui com toda a equipe, junto mostrando. As imagens são do meu amigo Bruno Nascimento, Bruno Fã. Eu, Bruno Lima, fazendo aqui essa jornalinha de solidariedade do cidadão. Está aqui o galego, pegando aqui os móveis. Pessoal, a gente foi solicitado também. E aconteceu aqui na cidade de Itambé. Foram falados que alguns variadores criticaram nossa ação, quando a gente fez a matéria com a Rayane. E foi através da nossa matéria que a gente conseguiu esse vários, tanto móveis como também alimentos. E vereadores de Itambé criticaram. A gente quer dizer que falaram que a gente estava fazendo politicagem. Eu acho que politicagem foi esse trabalho, solidário, que a gente faz. Vou continuar fazendo, não só agora, mas até enquanto Deus não permitir. Eu acho que é um trabalho solidário, cidadão, não tem nada a ver com politicagem, esse trabalho aqui. E os vereadores que não ajudaram a família, eles vieram criticar. Falando da gente, criticando, até falar que ia entrar com uma ação, quando o portal falaram. Mas a gente continua fazendo o nosso trabalho, vamos continuar fazendo. E está aí toda a equipe, mostrei o Bruno. O pessoal aí fazendo as entregas. Aqui a Rayane. Agradecer ao pessoal também aqui, ao vereador de Itambé, que fez a... alugou aqui esse lugar para a Rayane. Um vereador aqui, um parlamentar aqui de Itambé. E a gente vai pedir também que a prefeitura continue pagando aqui uma alugua social, continue pagando esse alugua aqui da casa dela. Vou pedir aqui, hoje a gente está tudo empenhado aqui para mostrar para vocês o que a gente vem fazendo. Deixa eu subir aqui. Mostra aí, Bruno Fã. Mais entrega de alimentos. Acho que agora vai melhorar. Meu amigo Tiago Souza, é o fundador hoje do PBPE. Também está junto com a gente. O Ellison, o Arthur, o Rick. Toda a equipe aqui, nosso Jornalinho Cidadão Solidária. Está aqui fazendo a entrega, levando os móveis para a Rayane. Mostrando aqui para vocês. vou aqui conversar com o Rayane agora. Chega para cá, Bruno. Bruno Nascimento. Rayane, está aí. A gente está fazendo a entrega aqui. Os me estão carregando. Rayane, graças a Deus, através da matéria que a gente fez, a gente fica feliz de estar fazendo essa matéria. E o que você tem a dizer a todo mundo que colaborou e que vem ajudando você. E pedi que o pessoal continue ajudando. Não só agora, mas continue ajudando ela que através dessa ajuda ela vai criar seus filhos e vai aí seguir uma nova vida nessa sua trajetória. Rayane, o que você tem a dizer ao pessoal? Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram. Aqueles que não ajudaram também. Que Deus possa abençoar todos vocês. muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim e pelos meus filhos. Nunca imaginei que isso ia acontecer comigo e graças a Deus estou aí, né? Tem alimentação, tem roupa, tem tudo para os meus filhos aí. Eles estão felizes também. Eu também estou muito feliz por tudo isso, por vocês terem me ajudado e muito obrigada aí mesmo, de verdade. Como vocês podem ver, agradecimento de Rayane e a gente, pessoal. Além de fazer o jornalismo cidadão solidário, como eu falei aqui no começo da matéria, a gente foi criticado por alguns parlamentares aqui de Itambéia. Não vou aqui citar nome, mas eu acho que em vez de ele criticar, era para ele ter ajudado. Eles não ajudaram. Eu acho que foi poucos que vieram aqui ajudar. Não foi errado. Criticaram, falaram o que a gente tinha mostrado. Eu acho que isso é vergonhoso. Parlamentar um vereador que tem que representar o povo, defender a população, que isso que a gente vem fazendo aqui era para os parlamentares fazerem, mas ninguém faz, tá certo? Lembrando que o único portado de notícias que faz é esse trabalho aqui solidário. Não aqui visando política, nem competição política em nada, tá certo? Deixar aqui bem claro. A gente vem aqui não fazendo politicagem de momento algum. É fazendo trabalho solidário, cidadão e humano com as pessoas. Coisa que a gente não faz. Criticaram a gente, foi lá do que a gente mostrou, né, se eu fiz aqui, um vereador aí citou o nome do portal aí. Quero aqui deixar bem claro que em vez de você criticar, meu amigo, ajude, faz como a gente está fazendo aqui nesse momento. Vocês podem ver aí a gente trazendo aqui os materiais para a Raiane. Raiane, a gente ficou sabendo, eu acho que esse pessoal que criticou não veio aqui ajudar não, viu? Não veio um aqui me ajudar, não veio um. Agora para julgar os outros o povo sabe, né? Agora cadê que sai por aí? Porque não sou só eu não, é muita família aí precisando de ajuda, muita família precisando aí de um prato de comer para dar seu filho e não tem. Muita mãe aí sofrendo. Porque eu fui ajudada, mas ajudei também, não vou mentir, ajudei também quem precisa. Porque tem criancinha aqui na rua, tem do outro lado ali, muita criança passando necessidade também. Não sou só eu não, eu não vou só querer botar olho grande porque eu estou ganhando as coisas não, tem que ajudar quem está me ajudando também, quem me ajudou e me deu força, até quem não deu, a gente também tem que ajudar. E quem está criticando, para vocês que criticam, porque vocês não saem do lugar de vocês, do conforto de vocês e saem para ajudar essas pessoas por aí. Porque é muita família carente por aí, precisando de ajuda, não sou só eu não, gente, é muita gente por aí, muitas crianças, muita gente mesmo, vocês saem do canto de vocês e ajudam essas pessoas, não é só a mim não, é essas pessoas também. E agradeço sim a Tiago, a todos vocês do PBPE que me ajudaram, me deram essa força porque vocês apenas estavam fazendo uma gravação da rua, ninguém nem imaginava, porque eu nem imaginava, eu não queria nem ter chamado, minha amiga foi, me ajudou, o menino que me ajudou também, chamaram eles, mas porque eles estavam fazendo a gravação na rua, mostrando como a rua estava. E se eu quis que meus filhos aparecessem, foi para o povo ver a situação e ver que é verdade, não faz mal uma criança aparecer numa mídia não, numa televisão não, muitas crianças aparecem aí fumando droga, ninguém fala, ninguém diz nada, eu vejo muita reportagem aí, muita criança aí no meio do mundo aí, muitas perdidas no mundo, gente, ajudem, não critique não, ajuda essas pessoas, que elas precisam, não sou só eu não, é muita gente, ajuda, não critique quem quer fazer o bem não, que ele quis fazer o bem, ele veio fazer outro serviço dele, mas ele viu a minha situação, ele se pôs a ajudar, então ajudem também, não critiquem não, e não é só a mim não, ajude quem estiver necessitando, não é só a mim não, a quem estiver precisando também, e agradeço a todos vocês, de verdade, do fundo do meu coração, a quem me ajudou, de verdade, tenho muito a agradecer, vou ser grato o resto da minha vida, a quem me ajudou, de verdade, e a quem me ajudou também, porque mesmo assim, são filhos de Deus, toda a gente, a gente não deve julgar ninguém não, a gente tem que olhar para primeiro julgar, só quem pode julgar a gente é Deus, nem a gente aqui na terra deve julgar ninguém, só ele mesmo, o pai da gente, e mais ninguém, e agradeço a todos vocês, pela atenção, tudo mais. É isso aí, obrigado pelas suas palavras, agradecer a cada um de vocês, que fizeram a doação, viu, e está aí, a gente fazendo a entrega, mostrando para vocês, é um jornalismo bem transparente, todo mundo que fez a doação, muita gente também não quis aparecer, não quis mostrar, mas a gente tem que mostrar, é até uma forma aqui, de mostrar para vocês, onde a doação de vocês chegou, está certo, e chegou aqui, todo mundo que fez a doação, está aqui a gente entregando, entregando os móveis, os alimentos, as roupas, também agradecer a cada um de vocês, que ajudaram, os projetos sociais da cidade também, que se mobilizaram, ajudaram também, a todo mundo, com a imagem do meu amigo, Bruno Nascimento, Bruno Fã, Bruno Lima, passou o PBPTV.